Oi gente, tudo bem? Hoje eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. A gente vai começar uma nova etapa aqui na Casa do Feio. A gente vai começar a divulgar vídeos com receitas com os nossos produtos. E a gente vai mostrar passo a passo aqui pra vocês. A de hoje, ela é uma massa maravilhosa, vinda da Itália. Ela tem muita história e o nome dela é Cacio e Pepe. Vamos me acompanhar e fazer essa receita? Bora! Bom, essa receita é super fácil. A gente pode fazer num jantar, num almoço. Naqueles minutinhos corridos que às vezes a gente tem no dia a dia. Então pode utilizar essa receita e preparar uma massa denciosa com muita história no capricho. O que você vai precisar então? Eu utilizei duas cunhas do queijo 180 dias pecorino da Casa da Ovelha. Então eu já ralei ele, tá? Então ele ficou nessa textura aqui. Vamos precisar também de manteiga, uma colher e pimenta que a gente vai colocar depois pra fazer. Porque o nome Cacio e Pepe quer dizer queijo e pimenta. Então é uma massa que a gente vai utilizar esses dois componentes como principal. O primeiro passo, então, pra essa massa ficar maravilhosa é deixar a água bem quentinha, tá? Aqui a minha já está fervendo. Vou colocar o espaguete para cozinhar. E o segredo não é quebrar a massa. É deixar... Ela aquecendo com a água, né? Que ela vai dissolvendo na panela. Então é só aguardar uns minutinhos. Então quando ela estiver assim, a gente vai deixar ferver. E quando ela estiver quase pronta, a gente vai retirar ela e vai finalizar ela. Ela não pode cozinhar aqui. A gente vai finalizar o cozimento dela na frigideira daqui a pouquinho. Bom, pra começar o molho, então, a gente vai misturar o queijo pecorino 180 dias que a gente utilizou. E vamos colocar, então, também a pimenta. A pimenta, você pode colocar meia colherinha de café, que tu vai já sentir aquele aroma de pimenta. Se você já gosta de uma pimenta na comida, já é mais fã, então tu pode estar colocando um pouquinho mais. Como que eu gosto um pouco mais de pimenta, então a gente vai colocar um pouquinho mais. E eu vou misturar. Que foi mais ou menos no olho, coloquei mais ou menos uma colher. E a gente vai misturar com o queijo. Bom, gente, a massa tá al dente. Eu deixei mais ou menos uns 5 minutinhos. Eu vou retirar da água. Ó, eu já desliguei. E eu não vou jogar água fora, porque a gente vai utilizar a água. Então, com o pegador, eu vou pegar a massa, que ela ainda não está pronta. E vou colocar na frigideira. Bom, gente, então eu já coloquei a massa aqui na frigideira, que a gente vai terminar o cozimento. E eu vou utilizar o caldo da massa pra deixar ela terminar de cozinhar. E fazer o creme com o molho. Então, eu vou colocar um pouco mais da água da massa. Então, ela já começou a ferver. Vou colocar a manteiga. E vou esperar a manteiga derreter pra ela fazer aquele creme. Então, ó, ela já tá fazendo um creminho. E ela vai terminar de cozinhar aqui. Conforme for secando a água, a gente pode adicionar mais caldo pra ela terminar o cozimento. Então, ó, eu vou colocar a manteiga. E agora, então, eu vou adicionar o queijo. E agora, então, eu vou adicionar o queijo. E agora, então, eu vou colocar para a manteiga. Vamos lá. Ó, gente, ela já formou um cremezinho. Ó, vocês podem ver, ela já está bem cremosa. E esse é o ponto. Então, quando ela já estiver cremosa, a massa vai estar cozida. A gente finaliza e aí vamos colocar no prato para servir. Está no ponto. Está uma delícia, gente. O cheiro está maravilhoso. Vou arrumar ela aqui no prato, então. E está pronta, gente, a nossa massa Kati Pepe. O cheirinho está maravilhoso. O cheiro está maravilhoso. O cheiro está maravilhoso. O cheiro está maravilhoso. O cheiro está maravilhoso.